Depois da Copa, amarelinha no Zico outra vez, em 79 contra o Paraguai. ...com a mão, penalidade máxima indiscutível. Penalidade máxima indiscutível cometida pelo lateral esquerdo Esquetima. ...combrança de pênalti para o Brasil, pode acontecer o segundo, Zico tranquilo, calmo, é do Brasil! Zico! Neste mesmo jogo, mais dois gols de Zico. O segundo saiu depois desta arrancada e desta bomba do zagueiro Edinho. Zico aproveitou... ...direto, que defesa, olha o Zico! Quarto gol do Brasil, Zico! Mas a pancada do Edinho foi violenta demais, violenta demais. Fernandes não tinha outra coisa, realizou uma ótima defesa. Na sobra, o oportunismo, a velocidade, o goleador. O terceiro do Galinho foi o sexto do Brasil. Um gol que pode ser chamado de gol de placa. Ganhou, pintou, limpou, olha o gol! É, no Brasil, com a marca, com a marca de Zico! Com a marca desse extraordinário jogador! Seis para o Brasil, zero para o Paraguai! Obrigado! 10,127... Ativator de Brasil Os três gols Am aproprios V Jetzt St na Disculpa O lugar Ganäis Su São O lugar Amor Legenda Adriana Zanotto